Agora sim tá valendo o começo, o jogo, a saída do Concórdia. Já manda a bola lá pro campo de ataque. O esquerdo que acaba ficando como um terceiro jogador na saída de bola, mas hoje não é uma linha de cinco. Olha a bola pro Everton Bala, bateu, pega o goleiro, tira de qualquer maneira o Ilha Alves. Ergue a pedra pra tirar de lá, que grande chance teve o Everton Bala depois da falha do Concórdia. Cruzamento pra área, Jemerson, cabeceia errado. A bola passa à esquerda do Rafael. Olha, o Everton Bala perdeu uma chance inacreditável. Domina pra equipe do Brusque, Jemerson. O toque no meio pro Cláudio Silva, o chute, pega bem, o goleirão largou, pegou de novo. O Everton Bala foi pra cima dele, o Rafael fez a defesa e fica sentindo o goleiro da equipe do Concórdia. Chega de novo o Brusque, né, Rafa? Que belo passe do Jemerson, né, muito bom o início de jogo do Meia. Olha o toque pra trás, domina o João Pedro, bola aqui pro Alex Juan, cruzamento pra área, não pegou o Queiroz, a bola sobrou, chute, passa à direita do Rafael. O Tote bateu, a bola foi à direita. Vem trabalhando pra equipe do Brusque, pelo lado direito, olha o cruzamento pra área, a bola sobrou pro Everton Bala, o Rafael pegou. Ele meio que bateu no susto, né, Rafa? Foi, foi de bate pronto a finalização do Everton Bala, né, a bola. Ah, vai o Cezinha pra cobrança do escanteio. Olha o levantamento pra área, o toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Também manda mensagem, tá junto com a Jaqueline, confiante na vitória do Brusque. Olha o Concórdia, o chute do Vini Moura. Bateu na zaga. Muito tempo com a posse. Olha o Queiroz, domina aqui pelo lado direito, fez a fita no primeiro, tocou a bola pro Cléo Silva, na entrada da área, o chute, a bola por cima do gol. Ele falou, ele não vai cruzar não, vou arriscar daqui mesmo, a bola subiu, foi pela linha de fundo. Chega de novo o Brusque agora com o Cléo Silva, Rafa. Já disparou ali, hein. Conseguiu fazer a tabela, que bela tabela do Alex Juan, entrou na área. Cruzamento pra trás pro Cléo Silva, bateu em cima da marcação, Queiroz! GOOOOOOOL! Da Brusque! Guilherme Queiroz, honra a camisa número 17. Que bela tabela pelo lado esquerdo. O Alex Juan achou o Cléo Silva, ele bateu a bola, desviou na zaga e ficou fácil. O Guilherme Queiroz mandou a bola pro Fofo, vai pra cima dele, conseguiu fazer a finta, o Cezinha, fez o giro. O toque por dentro, bela bola pro TT, o chute, pega o Matheus Nogueira! Defesaça do goleiro do Brusque, que chutaço do TT, Rafael Oliveira. Muito bom o chute, até porque ele tava de costas. Abertura aqui pelo lado direito, pode pintar cruzamento, levantamento pra área, o toque de cabeça, defende Matheus Nogueira! O Cezinha foi no gramado, no chão, pra cabecear essa bola, ganha em 2022. Vai o Tote, toque de cabeça pro GEMERSON, bateu pra fora! Ele recebeu livre, bateu a bola, foi à direita do Rafael, olha de novo, ó. O GEMERSON tava sozinho e a bola foi pra fora, Rafael Oliveira. Já é a segunda expulsão de lá, hein? Felipe Manuel, toca a bola pro Rui, fez a finta no primeiro, bateu Rui, Matheus Nogueira fez a defesa. Recebe de volta o camisa número 5, parte por dentro, que bela bola! Olha o Brusque, o chute, que golaço! Gol! Gol! Golaço do Brusque! Chutaço de fora da área! O goleirão... Significa. Olha o chute do Vinimoura, que defesa do Matheus Nogueira! Tapinha na bola pra botar essa bola pra escanteio, olha de novo, ó. Ele bateu forte, foi buscar, deu um leve descanso.